Fala rapaziada, mais um dia da nossa saga pré-olímpia 2022 e hoje vamos treinar com ele, o nosso grande representante bodybuilding open brasileiro, Rafael Brandão. Estamos aqui na Ironberg São Caetano, em São Paulo, para um treino de peitoral, onde como vocês viram ontem, no caso no vídeo do Zancanelli, a gente encontrou o Brandão por acaso aqui também e ele convidou a gente para um treino de peito. Então hoje vamos tirar umas dúvidas, ver como está a preparação do nosso grande bodybuilding open, ver como está a reta final, como está o psicológico, como está o shape dele e vocês vão acompanhar tudo hoje aqui comigo, beleza? Pré-olímpia 2022, vem comigo, Rafael Brandão. É isso rapaziada, faltando 5 semanas pré-olímpia, Rafael Brandão nos convidou para um treino de peitoral. Olha aí, peito e ombro. Eu acho que é conhecido como Chester Man. É, vamos esconder os mamilos. Mini naples. Mini naples. Como é que é o treino de hoje? Para esconder mamilos? Hoje para esconder mamilos. Dois treinos desses. Quanto maior o peito fica, mais o mamilo. Você é um gênio. Obrigado, né? Isso aí, mano. Obrigado aí pelo oportunidade. Eu que agradeço, mano. Finalmente, né? Para dar um treino, alinhar a agenda. Como é que está a expectativa? Ansioso? Mano, estou só um milhão. Estou trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. Quero chegar lá no meu melhor, apresentar o físico diferenciado. Quantas vezes você subiu na Olimpia? Primeira vez. Primeira vez? Eu classifiquei em 2020. E aí eu tive Covid, não pude ir. Ah, e aí agora eu classifiquei em 2021 para competir em 2022. Vai ser a primeira vez na Olimpia. Você foi um grande privilegiado em questão de classificação, porque tu conseguiu se classificar um ano antes. Sim. Então tu teve um ano de preparo para estar hoje aqui. E foi exatamente a minha estratégia. Eu sempre começava a competir no início do ano, no primeiro semestre, para conseguir a vaga para o mesmo ano. Aí em 2021 eu tive uns problemas no início do ano. Eu falei, meu, quer saber? Vou competir no segundo semestre para garantir a vaga para 2022. E aí eu tive um ano aí para poder fazer off, competir no Arnold Classic, né, nesse meio tempo. Mas consegui. Foi incrível. Eu estava torcendo pra caralho. Foi do caralho. Consegui a vitória lá também. E aí depois eu fiz um off e agora o pre-contest. Estamos aí há cinco semanas agora. Um bom então. Cinco semanas na máquina. O Brandão falou para mim assim, Léo, chega duas da tarde para a gente começar a treinar. Eu falei, beleza, duas da tarde eu estou aí. Aí eu mando uma mensagem, Léo, chega quinze para as duas, porque eu tenho que começar a treinar exatamente as duas, porque qualquer minuto vai fazer diferença na minha rotina. Olha o nível de foco desse maluco. E eu trouxe um cara que é muito teu fã, que fala de você quase todo dia para mim. Fala, Léo, por favor, me treina. Eu quero teu peito igual do Rafael Brandão. Marrom. Marronzinho? Teu fã. Ah, Calica. Bem morrendo. Prontamos eu e o Chashman. Mini o quê? Mini Néples. Mini Néples. Sumiu mamilo. Já era. Ai, Calica. O que é o gel bicho? Depois tu mostra para ele pessoalmente o que ele quer ver. É embaixo. Sim, rústula. Cara, é para baixo mesmo. O peito cresceu tanto. Não, era mais normalzinho. Aí cresceu. Aí cresceu muito para baixo. Caralho, mas estranho, né? Não, estranho não. Perfeito. É o peito mais bonito da história. Porque não tem mamilo. Parece que é só peito. Ninguém nunca teve esse acontecimento não, né? Sumiu mamilo? Caralho. É o primeiro atleta que eu vejo que some mamilo. Tem uns que tem mamilo de terra, mas deles, isso não. Dependendo da pose, some. E aí Música Não, hoje tem um equilíbrio bom É porque ele é humilde e não vai te falar Mas o ponto mais forte do Brandão é a linha Linha boa também O conjunto da obra é muito bonito É porque eu trabalho sempre para preservar a linha Crescer, mas manter na linha Cintura fina, perna larga Escaplão larga Difícil, mais trampo Tem que ir um passinho de cada vez Poderia ser maior Mas aí talvez eu perderia a minha linha 121 mais ou menos Então, quanto menos baixar melhor Se eu pudesse competir com 121 seco Seria bom, mas eu acho que eu vou perder uns 5 ou 6 quilos ainda Para subir seco, seco, seco Apareção extrema Sempre preste atenção No movimento que ele faz Você vê que tem um controle de descida Está vendo? Quando ele segura bem a descida Ele explode a subida Mas mesmo assim como técnico Ele controla no movimento Sempre repara bem Como o atleta faz os movimentos Onde está o cotovelo perante ao úmero Está vendo? Não é totalmente reto Mas também não é muito caído Ele é meio encaminadinho Está vendo? Repara bem isso Ele eleva o trapézio Ele vai pegar um pouco mais De parte superior do peitoral Na verdade, esse exercício Ele pega o moleque peitoral em piso Boa E agora essa fase Tu bebe muita água Hã? Agora tu bebe muita água nessa fase? 7 litros mais ou menos por dia Mas normal um ação tu bebe? Também 7 litros, 6 litros Não começa a cortar a água agora não? Não, só no último dia só Só no último dia 3 últimos dias Estate Lá Ed Enter Lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olímpia por dedicação. Ele começou a tomar creatina então em 2016. Ele começou a tomar creatina com 16 anos. O meu primeiro suplemento foi a creatina de cavalo também. Meu também? É, é. Porque na época, 15 anos atrás não tinha mercado como tem hoje. O que é a creatina de cavalo? Para você comprar uma creatina era importada de 300 mil reais. A creatina de cavalo, tu ia na agropecuária lá na veterinária, era um tonel assim que o cara pegava com a pá e colocava num saco plástico. Aí vem com feno, com pastéria. Mas como é que era produzido pela porra ali? Não sei, pô. Aí tu tá querido demais também. Não sou engenheiro químico. Vai, não sei. Hoje tá bem mais fácil de classificar pro Olimpia. Tem muito campeonato. Muitos. Pessoal, só no Brasil. Hoje tem três que classificam pro Open. Três campeonatos. Um. 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 Antigamente era só o Arnold. E tipo, vinha muito gringo pra cá. Tanto que eu fui o primeiro brasileiro a ganhar o Arnold Classic Brasil. Só gringo ganhava. Eu acho que daqui a... Em menos de cinco anos eles vão ter que criar um outro campeonato pra classificatória pro Olimpia. Mais um filtro, sabe? Porque você imagina, hoje, em 2022, já tem 60 catletas pra subir no Olimpia. Na Meshpizik. Mano... Também acha que alguma coisa não... Tá ligado? Eu é, mano. Porque, tipo assim, mais 100 atletas subindo numa categoria, tu fica quase que o dia inteiro avaliando shape. De uma categoria? De uma categoria só. Ou vão ter que aumentar o Olimpia pra, tipo, 15 dias, né? Cada semana faz uma categoria. Não sei. Mas vão ter que... Vai ter que dar um jeito de diminuir esse número. Pelo menos pro Olimpia, né? Fazer um campeonato tão foda quanto o Olimpia, mas que seja uma filtragem pro Olimpia. Assim, com todo respeito. Tira um pouco... Eu acho que fica um pouco chato o evento. É... Por mais que sejam atletas muito bons, fica muito chato. Tira um pouco o prestígio também. Tipo assim, até o atleta falar, caralho, eu tô entre os 20 melhores do mundo. Tá ligado? Isso é do caralho, velho. Você imagina em cada profissão, você estar entre os 20 melhores do mundo? É do caralho. Então, acho que eles vão fazer alguma... É que tá crescendo muito, velho. Graças a Deus tá crescendo. Graças a Deus. E é bom ter mais um campeonato filtrando, né? Acho que dá mais... Um aumento. Um pré-Olimpia. Um pré-Olimpia, né? Mas não acontece o que eu devo ser hoje. Wow, isso é muito legal? É bom jeito. Como ela festeou? Peço. Não plane na qualidade é isso. Pelo menos um aquilo pra falar. Desc thi introduceego alumas. Que nosso canal brilhante é um tanto joázinho. Em como mãos mentre porUSB. Verso o urso e eles. Consegui a�� 39. Vamos para os treinamentos. Aham. Oh, sim. Vamos à frente ao nosso canal. Percebi aqui agora, ó, tudo personal aqui é calvo ou é tarefa. Por que isso? Porque é uma determinação da academia pra trabalhar aqui. Ele ser calvo ou tarefa? Mesmo quem tem cabelo raspa, é calvo por opção. Agora o Marrom vai realizar o sonho dele de ver de perto os mini-mamilos do Rafael Brandão. Que bonito, mané. Bom aqui, Bruno? Bom, estamos presenciando agora... Não, vira pra ele, pelo amor de Deus. Pra mim não, esquece eu agora. Vou falar mais alto. Estamos presenciando agora, shape de Rafael Brandão, cinco semanas para o Olimpia. Tudo encaroçado, pô. Pera. Caralho, que peito gigantesco, mano. Caralho, que corpo de peitoral é esse, mano? Vai lá, Marrom. Cadê o mamilo? Cadê o mamilo, Marrom? Ache o mamilo. Aí, tá aqui, ó. Tá escondido, ó. Ache o... Fica pra dentro do peito. Cara, é muito maneiro não ver o mamilo. É, cara, é... Meu sonho, velho. O gomo do abdômen dele é o tamanho do meu antebraço. Aí. Tá secando, né? Mas olha o que eu te falei. Tá secando. Olha a linha de cintura dele. Que linha, né? Pra isso aqui, ó. É uma linha de cintura de Classic Physique, quase. Ali. Tem umas mudanças ainda pra fazer. Tem, né? É surpresa. Pintar só, né? É só pintar, cortar água e carbar. Tá fortinho, tá fortinho. Tá malheira, mano? Tá fortinho. Com certeza ele toma, né? Com certeza ele toma criatina. De cabalo, já falei. Você tem uma criada, sabia? É muito bem. É bem localizado no meio dele. É bem no meio, né? Não é pra baixo, né? Não. Vem cá, amigo. Dá? Pelo jeito assim, foi condenado a ser frango pelo resto da vida mesmo, né? Ué, ombro, ombro. Que isso, ombro? Fica ombro aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. É nada, mano. Vai ficar bom, viu? Vai ficar bom. Mas não dá pra escolher uma milho. Não dá. Mas vai ficar bom. A perninha dele, mas é perra, safada. Olha pra frente, pronto. Aí. Dá pra ficar bom, hein? Dá pra ficar bom. Dá pra ficar bom, mano. Dá. Tem todos os desenhos certinhos, porque, ó. Você vê que ele tem o testinho, bem, né? O pedãozinho. Agora é o seguinte, o... Vai ficar bom, mano. Tio Brandão falou que eu não vou escolher esconder meus snaps. Sinto muito, mas... Dessa vez não vai rolar. Brandão vai continuar treinando aqui, que ele treina hoje, peito e ombro. Como eu e o Marron, a gente treinou o ombro anteontem, a gente não vai continuar treinando, mas... Eu tenho uma pergunta pra te fazer antes de ir embora. Responde com sinceridade. Sem polêmica. Só pra turma dar uma visão, uma dedução. Faltam cinco semanas dele pro Olimpia. Top 5 Bodybuilding Open. Quem que você acha? Top 5 Bodybuilding Open. Acho que dentro do Top 5 vai estar... Big Remy, William Bonnack. Na ordem? Falando na ordem? Não. Sem ordem. Sem ordem. Top 5. William... Big Remy. Big Remy. Brandon Curry. William Bonnack. Talvez o Derek. Eu quero muito que o Derek... O comunicano? É. Eu quero muito que o Derek esteja lá dentro do Top 5. Porque isso pra mim é bom. Por quê? Porque apesar dele... Ele tem uma linha muito boa. E... Puta merda. Rafael Brandão. Rafael Brandão? Por que eu não vou sonhar? Porra, é louco. Eu tava esperando o top 5, porra. Por que não? Muito bom. Então esse é o Top 5 de Rafael Brandão. A dedução, ele. Faltando cinco semanas. Muito jogo pra acontecer. Muita bola pra rolar. Não começar nas finalizações de Sheik ainda. Que é a parte mais crítica. Onde as pessoas, às vezes, erram ou acertam. Então tem muita coisa pra rolar. Mas hoje, o Top 5 do Rafael Brandão é esse. Rapaziada. Obrigado por hoje. Acompanhe aí mais novidades sobre o Mr. Olympia. Em breve, em breve, estaremos subindo para Las Vegas. Junto com o Rafael Brandão. E todos os atletas brasileiros que vão competir no Olympia. Record de atletas brasileiros subindo no palco do Mr. Olympia esse ano. Valeu, tropa? Logo, logo tem mais. Mandem energias positivas para o Rafael Brandão. Entra no Instagram dele agora e coloca lá. Rafael Brandão, Mr. Olympia. Manda pra ele. Bora, bora, bora. Vamos aí. Valeu, Léo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns por estar cobrindo aí os atletas. Obrigado, mano. Sempre levando o esporte. Como sempre, fazendo esse trabalho. Você foi um dos primeiros atletas a que eu entrevistei. Porra, eu lembro que eu fui lá para o Rio de Janeiro, né? Em 2018, né? Em 2017. Lá na fábrica de montes. É, na fábrica de montes. Porra, da hora o pão carão. Sempre ali ajudando os atletas. E apoiando, e divulgando, e revelando atletas. Isso é fundamental para o nosso esporte. O nosso esporte cresce. Não só porque tem mais atletas. Mas tem mais atletas por causa de pessoas como você que divulgam o esporte. Então, brigadão. É uma honra acompanhar a sua evolução. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Marrom, tá feliz? Ainda. Conheceu o teu ídolo? Escondi os meus neves com o meu ídolo. Vamos pra cima. Ai, calinha, cara. Valeu, troca.